Olá turminha da 71B, como estão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos tocar a ficha hoje que nós estamos com o material para ver, então precisamos adiantar as coisas, tá bom? Vamos lá. Bom, vocês já sabem que agora o envio de atividades é diferenciado, o professor vai solicitar para vocês quando precisa enviar algum material. Daí se você, o que a gente fizer hoje, caso eu não peça, vocês não precisam mandar, vão ser só alguns materiais avaliados, tá bom? Tranquilão? Pessoal, página 15, essa página aqui, pulamos algumas para a gente ver uns assuntos importantes. Página 15, body image and self-esteem, imagem corporal e autoestima, pessoal, autoestima. Todos nós passamos por essa fase, a gente entra nessa fase na juventude de avaliar nossa própria imagem, de tentar encontrar uma maneira de parecer mais bonita, essas coisas todas, né? Isso dura muito tempo e às vezes a gente passa muito tempo pensando nisso, até na maturidade também. Principalmente quando, por exemplo, eu sou um professor, não consigo fazer muito exercício físico, então eu sou mais cheinho. Mas eu já lido melhor com isso, eu gosto, inclusive, me acho legal assim. Então não tem problema, a gente tem que ser feliz como a gente é. Mas vamos estudar isso agora aqui, ó. Número 1, faríamos o seguinte, se pudéssemos fazer brainstorm with a partner some words related to self-esteem. Bem, pensaríamos em algumas palavras relacionadas à autoestima, mas em inglês. Nós temos umas aqui embaixo, aqui, ó, que podem nos ajudar, nos dar um norte, que é no exercício número 2, olha só. Which of the following words is not connected to self-esteem? Cross it out. Ou seja, quais as palavras abaixo não estão relacionadas à autoestima? Cruze-as, risque-as. Nós temos high, que é o alto, image, imagem, beauty, que é bonito, feelings, que são sentimentos, no caso, né, low, que é o baixo, identity, que é a identidade, small, que é pequeno, e acceptance, que é a aceitação. Qual delas não está relacionada à autoestima, pessoal? O que vocês acham? Ser alto, boa imagem, bonito, ter sentimentos, ser baixo, identidade, aceitação, todos estão. Agora, ser pequeno, pequeno não é uma avaliação estética, uma avaliação de imagem, pequeno é uma avaliação de tamanho, né, small, pequeno. Entenderam? Mais ou menos isso. Agora aqui, ó, eu vou ler o artigo número 3, se possível, eu quero e gostaria que vocês lessem junto comigo, escutassem e lessem junto, para exercitar a pronúncia, exercitar essa coisa fonética do inglês, é muito importante, tá bom? Muito importante mesmo. O texto se chama Body, Image and Self-Esteem. Imagem corporal, né, e autoestima, vamos lá. Pessoal, exercitem isso, é importante para vocês, tá bom? A pronúncia do teacher não é a melhor pronúncia do mundo, mas vocês começam a ter um norte já, vocês precisam ouvir inglês, falar inglês e ler inglês, tá? Todas essas três habilidades, tá bom? Vamos lá. Traduzindo, a primeira frase ali, ó. Por que autoestima e imagem corporal são tão importantes? A autoestima é sobre como as pessoas avaliam elas mesmas. Imagem corporal, Body, Image, é como as pessoas se sentem sobre o seu ou sua aparência física, né? Ela faz ali distinção no his ou her, para poder falar de menino ou menina, mas aqui a gente usaria assim, ó. Como uma pessoa se sente sobre a sua aparência física, mas aqui vejam a diferença. Ele usa o his, que é sua, e o her, que é dele, dele ou dela, no caso. O que influencia a autoestima de uma pessoa? As mudanças que vêm com a puberdade podem afetar como tanto garoto quanto garota se sentem sobre si mesmo, né? Legal, deu pra entender? Você tem que começar a inferir o sentido, mas eu vou traduzir. As mudanças que vêm com a puberdade podem afetar como os garotos e garotas sentem sobre si mesmo, já falei. Alguns adolescentes, some teens, may compare themselves with the people around, pode se comparar com as pessoas ao redor deles, around them, around them, ao redor deles. Or with actors and celebs, ou com atores e celebridades, they see on TV movies or magazines, que eles veem na TV, nos filmes, nas revistas. Family life can sometimes influence themselves. A vida familiar pode influenciar a autoestima também. Influência self-esteem, desculpa, falei errado. Types for improving your body image. Como melhorar sua imagem física, né? The first thing to do is recognize that your body is your own, no matter what shape, size or color it comes in. A primeira coisa a fazer é reconhecer que o seu corpo é seu, sua casa, não diz isso, mas sua casa, seu mundo. Não importa qual forma, tamanho ou cor venha a ter, tenha. Então, o que esse texto quer dizer pra nós, pessoal? Que a gente não precisa ficar se importando muito com o que acontece no universo das celebridades, por exemplo. O teacher vai explicar uma coisa pra vocês. Com o passar dos séculos, isso não é em inglês, tá? Mas, assim, com o passar dos séculos, o modelo estético é determinado não pelas pessoas comuns, não por mim, não por vocês, não pelos pais de vocês, pela minha família. E sim por imagens criadas de maneira diferenciada no mundo das artes. Por exemplo, há um tempo atrás, vou contar uma história rápida pra vocês. Há um tempo atrás eu entrei num projeto meu chamado Projeto Superman. Eu queria ficar forte igual o Superman. Porque eu sou fã do Superman e o Superman sempre foi forte. E eu vi os filmes e pensava, pô, quero ficar forte assim. Gente, não deu. É muito trabalhoso e não é pra mim. Por quê? Porque as minhas escolhas de vida são diferentes. Eu sou um cara que gosto de ler, gosto de tocar, escrever, gosto de ver filmes. Então isso me torna uma pessoa diferente. Eu não sou um atleta. E a maioria de nós não são atletas. A gente faz atividades físicas só pra se manter saudável. Então a gente não precisa sofrer pra ficar parecido com o Superman, com o Capitão América, com o Thor, com a Mulher Maravilha, com a Beyoncé, com a Rihanna, sei lá quem são as... Com a Isa, aquela cantora de funk, por exemplo. Não precisa só, a gente não precisa pensar nisso. A nossa vida é a nossa vida. Meu corpo é meu corpo. Eu sou muito feliz com o meu corpo. O que eu quero dele é que ele fique saudável e eu fique bem. É isso. E a gente vive nele, feliz da vida. Entenderam? Vamos continuar. Ali, nós temos palavras, né, pra vocês ligarem. Uma à outra. Body image, self-esteem, media, and improving. Improving é melhoria. Media é a mídia, né? Body image você sabe e self-esteem também. E do lado tem palavras que se relacionam ou não a elas. Mas vocês têm que ligar qual se relaciona com qual. My value, meu valor, minha avaliação. Realistic goals, metas realizáveis. Appearance, aparência, ou influence, influence. Vocês vão pensar por dois, três minutos, vão dar pause e vão ligar uma outra, tá bom? Vou contar até três. One, two, three, pause. Vai, faz e volta. Voltando. Vocês ficaram com uma imagenzinha do Van Gogh. Ótimo. Então, body image, imagem corporal, tem a ver com aparência, appearance. Self-esteem é a minha própria avaliação de mim mesmo. Então, vai para my value. Media é quem influencia a nossa vida. Os filmes, a televisão. Então, vai para influence. Improving, ou melhoria, né? Tem a ver com metas realizáveis. A minha meta de me tornar o Superman não era realizável. E eu fiquei como frustrado até entender que eu sou eu e eles são eles. E aí nós temos um look it up. Palavras para traduzirmos. Também, ó. Vou contar até dois. Vocês vão dar pause e tentar traduzir essas palavras. Tranquilamente. Tranquilamente. Daí, vocês voltam, ó. One, two, three, pause. Vai, faz. Agora vocês vão ficar com quem? Voltando. Vocês viram as imagenzinhas aqui? Uma do Andy Warhol e outra do Matisse. Eu amo arte, gente. Eu amo arte. Vou contar uma coisa para vocês. Eu gosto de tocar e escrever. Eu não toco muito, mas eu escrevo melhor. Se eu pudesse, eu viveria só de escrita e de música. O resto tudo eu faço, eu gosto da aula, né? Mas o resto tudo eu faço pela minha família, para a gente ter nosso dinheiro, essas coisas todas. Mas eu gosto muito de arte. Eu gosto muito de arte mesmo. Traduziram? Vamos lá, então. Changes é mudança. Improving. Melhorar. Essa melhoria que eu falei. Matter. Importa. Importância. Importante. Own. Próprio. Meu. Eu. Puberty. Puberdade. Adolescência. Self-esteem. Auto-estima. Shape. Isso vocês têm que saber desde o terceiro e quarto ano que eu vi isso, que eu tô vendo isso com as crianças. Forma. Themselves. Esse dema com a língua no meio do dente. Themselves. Eles mesmos. Elas mesmas. Types. Dicas. Dicas. E within. Within. De dentro. Dicas. Ali eu falei tipos. Falei errado lá em cima. Dicas. Tá? Tranquilo. Vamos passar pra próxima página agora. Vamos agora para o próximo capítulo. Escudo o teacher. Página 19. Essa página aqui. São coisas importantes que eu quero trabalhar com vocês. Vamos lá. Be like and look like. Página 19. Mostrando de novo. Ali é. With which characters. Do you associate with these occupations? Match then and discuss with your classmates. Bom. Quais características vocês associam a essas ocupações? Marque-as e discuta com seus colegas. Não dá pra discutir com os colegas. Nós temos ali, ó. Letra A. Doctor. Vocês sabem o que é. Letra B. Architect. Vocês sabem o que é também. Letra C. Tattoo artist. É tatuador. Letra D. Teacher. Letra E. Business person. Homem de negócios. Pessoa de negócios. Letra F. Actor. Nós temos ali embaixo características, ó. Creative. Criativo. Funny. Talkative. Funny é divertido. Talkative. Falante. Falante. Falando inglês em português. Organized. Organizado. Serious. Sério. And shy. Tímido. Vocês vão dar um pausezinho e marcar ali quais vocês acham que se relacionam com as profissões, tá bom? One, two, three, go. Voltando. Eu marcaria. Como é uma questão de opinião, eu marcaria, ó. Tattoo artist, eu marcaria como creative. Letra C, primeira. Funny. Eu marcaria como actor, ator. Letra F. Talkative. Business person. Pessoa de negócios. Tem que negociar muito. Organized. Eu marcaria doctor. Pois é, shy. Shy e envergonhado. Eu não falei, né? Shy e vergonha. E serious. Serious. Poxa vida. Serious. Architect. M também. Dá pra marcar duas vezes, eu acho, aí, né? Business person também. Doctor. Também. Shy e envergonhado. Acho que o tattoo artist seria envergonhado também, né? Faltou teacher. Teacher. Teacher, como teacher, como eu, teacher lindo e maravilhoso, como eu, é funny, creative and talkative. Only. Organized. Eu sou mais ou menos. O que vocês acharam? Legal, né? Eu acho que hoje nós vamos ter dois vídeos, tá bom? Vamos se preparando, porque tá vendo o meu tempo no celular aqui. Não vai dar pra gravar muito mais, então vamos fazer dois vídeos. Vamos pensar aqui, ó. Pessoal, number two. What do these people look like? Como essas pessoas parecem? Vocês lembram que nós estudamos, vocês estudaram em outras séries, características pessoais, assim? Lembram disso ou não lembro? Ali, ó. Nós temos várias pessoas conhecidas, eu não conheço. O Scott Campbell, não sei quem é. O Marcelo Gallega, eu não pesquisei também pra saber quem é. Desculpa. Aí o Maravilha Matriz, Falcão Cantor e o Pat Adams. Pat Adams é um doutor. Tá? Agora aqui, ó. Vocês, nós, vamos ver características físicas dessas pessoas escrever aqui, ó. Vamos comigo. Não precisa se desesperar. O Scott Campbell, ele parece um cara alto ou baixo pra vocês? Pra mim, ele não parece um cara alto. Então eu vou colocar ali que ele é tall. T-A-L-L, alto. O cabelo dele é escuro, né? E é curto. Tá certo? É um cabelo escuro pra mim, pelo menos. Então deixa eu colocar assim, ó. Numa daquelas linhas. Short, dark, hair. Short, dark, hair. Short, S-H-O-R-T. Dark, D-A-R-K. E hair, você sabe escrever, né, pessoal? Ele está sério, então ele é serious. Sirius não é o mesmo Sirius Black do Harry Potter. É Sirius, S-E-R-I-O-U-S. Sirius. E parece um cara bem organizado, né? Todo arrumadinho. Não parece comigo. Então ele é organized. Que vocês sabem escrever, tem ele em cima. Marcelo Galega, ou Galega. Ele é um cara velho ou um cara novo? Ele é um cara novo, novo em inglês. É Young. Y-O-U-N-G. Ele parece ser um cara menor, assim, um cara mais baixo. Então ele é short. S-H-O-R-T. O cabelo é loiro. Então ele tem blonde hair. Ele está sério, então ele é Sirius. Vocês já escreveram. E como ele tem... Bom, depois voltamos. Vamos pensar. Pensamos já um pouquinho, depois a gente volta nele. É o que maravilha. Cabelo longo, loiro. Então ela tem, ó. Long blonde hair. L-O-N-G. B-L-O-N-D. Hair. Hair vocês sabem escrever. Divertida, né? Funny. F-U-N-N-Y. Funny. E eu sei, porque eu já vi ela na televisão. Ela é talkative. Falante. Talkative. Vocês sabem escrever já. Falcão. O Falcão é um cantor muito engraçado, mas não é pra idade de vocês. Ele tem cabelo curto, preto. Então ele tem short, dark hair. Vocês sabem escrever isso já. Ele usa barba. Barbinha ali. Então ele tem um bird. Tem bird. B-E-A-R-D. Bird. M-U-S-T-A-C-H-E. Pra vocês escreverem, deem pausa e voltem, tá? Ele é um cara divertido, eu sei, porque eu já escutei as músicas dele. Então ele é funny. Sabem escrever já. Ele é criativo. Creative. C-R-E-A-T-I-V-E. Creative. O Pat Adams, aquele senhor de bigodinho. Ele é velho. Faz parte da vida. Ele é velho, então ele é old. O-L-D. Ele tem gray hair. Cabelo cinza, né? Cabelo grisalho. Gray hair. Gray. G-R-A-Y. E... And... Mustache. Bigode. M-U-S-T-A-C-H-E. Mustache. Eu sei que ele é um cara criativo, ou seja, creative and funny. M-F-U-N-N-N-Y. Funny. Agora sim, ó. Baseado nessas descrições que vocês fizeram aqui, vocês vão fazer o número 3. Que vocês têm que ligar, colocar as letrinhas de cada nomezinho relacionado à pessoa ali. Tá? Vou corrigir no próximo vídeo. Então, nessa semana, tem dois vídeos, tá bom? Preste atenção. Dois vídeos pra essa semana, tá? Próximo vídeo.